A BÉLGICA Bem-vindos a Business Planet. Estamos esta semana em Gantt, na Bélgica. Estamos com o Paul, é o cofundador de uma empresa chamada Dizel, que ajuda empresas em dificuldades. Hoje, em dia, as falências são um problema sério na Europa. É verdade. 200 mil empresas vão à falência na Europa todos os anos. Cerca de 1,7 milhões de pessoas perdem o emprego. Encontramos-nos com proprietários em dificuldades para tentar salvar os seus negócios. Se não resultar, tentamos descobrir as soluções. O melhor método para evitar a falência é a antecipação. Vamos ver. Encontrámo-nos com o Filipe, é um dos voluntários da associação. Enfrentou a falência há alguns anos com uma empresa familiar de 4 gerações que empregava 30 pessoas. Apesar do choque, Filipe nunca desistiu e hoje tem uma empresa de consultoria. Encontra-se com Dirk, um empresário que, embora não esteja à beira da falência, quer estar preparado. Claramente, o Dirk queria fazer crescer o seu negócio de forma honesta. Para isso, realizámos uma auditoria financeira. Fizemos uma análise estratégica do mercado e nós temos o que não existe na empresa e que é, muito importante, uma gestão participativa. Dirk ficou satisfeito com a participação de Filipe. As decisões foram tomadas rapidamente e o impacto também foi quase imediato. Em antecipação, evitei os problemas, mas também consegui contratar dois novos funcionários e investi 250 mil euros. O meu volume de negócios aumentou 20% e consegui um ótimo cliente com quem tenho um ótimo contrato de trabalho. Paulo, existe uma ideia pré-concebida que deve ser mudada, ou seja, que existe uma relação direta entre falência e fraude. Isso é verdade? A Diso tem vindo a ajudar empresas há 10 anos. Ajudámos 10 mil empresas e posso garantir que 95% dessas empresas e diretores agiam de boa fé. De salientar que a Comissão Europeia apresentou uma proposta para permitir que os empresários em dificuldades antecipem a reestruturação e evitem a falência. E também para dar uma segunda oportunidade aos que passaram por essa situação ao permitir que fiquem livres de dívidas após um determinado tempo. Paul, uma pergunta prática para terminar. Quais são os sinais de alerta? Quais as questões certas que o empresário se deve colocar? Pago as minhas contas a tempo? Compreendo os conselhos do meu contabilista? Durmo-me bem à noite? Obrigado, Paul. Para mais informações, visite Business Planet no site da Euronews ou nas redes sociais. Para mais informações, visiteJohn. A muito mais algo, veja, börja o nosso próximo passo